. Na verdade, na verdade mesmo, vamos mandar aquele cumprimento nosso, aquele OPA! Tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala sou eu, o iShow, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui neste humilde canal E hoje pessoal, olha só, é, algumas coisas a gente tá acostumado a viver, outras não E algumas podem ser realmente um verdadeiro desafio O que é o caso de eu não saber no vídeo de hoje se pode sim realmente ser um desafio ou como pode ser que não A verdade é que eu fui desafiado por um Tuga Exatamente, um Tuga O carinha é português, né, pelo que ele disse na mensagem E ele me desafiou, olha só o que o cara disse, rapaziada Ai show, para de jogar com gajos ruins Sou Tuga de verdade e digo que não ganha de mim Chega a ser impossível pela experiência que tenho Se quiseres podemos jogar e aí se interessa um oponente de verdade É, rapaziada Como eu disse pra vocês, eu tô naquele famoso treininho, né Porque, seja no training, seja em algum x1 Seja jogando com um duo Eu tô tentando ao máximo buscar o Super Sonic Legend E isso não é brincadeira Então, bom, hoje a gente vai um x1zinho contra o português Exatamente, mano, vamos ver O cara disse que é um oponente de verdade Pela experiência que ele tem, eu não vou arrumar nada Então a gente vai ver, né, rapaziada A única coisa que eu tenho pra falar é agradecer vocês Que têm usado o meu código de apoiador de coração O código ai show easy, seja no Fortnite, seja no Rocket League Pode usar lá, que a galera tá ganhando até habilidade Eu nem sabia que isso ia acontecer Mas o meu código, ele dispõe isso aí, né, velho Habilidade pras pessoas, então, enfim É isso, rapaziada, vamos começar o x1zinho aqui Quando tiver tudo certo, vamos ver se esse gajo aqui Vamos ver se ele é bom, né, vamos ver Tá bom, vambora então Vem comigo, rapaziada Estamos na espera aí, né, velho Cadê, cadê O nick dele é Thomas Vamos ver se o Thomas vai tomar vergonha na cara Ou será que eu vou tomar muito gol do Thomas Não sei Fala comigo, cachorro Olha lá, chegou o Thomas Tranquilão De Octanezão Vamos ver que o Octane do pai hoje também tá online ali, hein Vamos ver, rapaziada Beleza, comecei aqui Vamos que vamos, rapaziada Levar o bagulho a sério que é assim que nós estamos nesse momento Vamos que vamos Já entrei logo aqui no time vermelho O Thomas chegou, hein Thomas Shelby, ó lá Vambora, rapaziada Vai começar essa brincadeira Vamos ver que olha que vai ser Estartamos Começou a partida então, pessoal Vamos ver como é que vai ser esse x1 Ixi, já ganhei na dividida tranquilamente aqui Vamos deixar eles aproximar que eu quero ver como é que é o estilo de gameplay desse cara Ó Uma dessa aqui A gente atrapalha ele, ó Quase que eu tirei ele da jogada Tá indo que nem louco Vai fazer o primeiro gol O Thomas fez o primeiro gol, rapaziada Tomei o primeiro gol Relaxa Ó, ó Numa dessa aqui, ó Não pega lá no canto Porque... Ah, ele não imaginou Não imaginou que eu ia chutar, né, Thomas? O Thomas tomou Tranquilo Ele imaginou que na verdade eu ia querer conduzir a bola Acabou perdendo a oportunidade de defender esse gol aí Ó Quando sobra uma dessa aqui, ó Safe Já pegou logo desse jeito Rapaziada, rapaziada, ó Ô Nossa, quase que vai no cantinho Ó, o Thomas tá esperto, cara E vai fazer o segundo mesmo, rapaziada Ó É que essa daí ele mandou bem, hein, véi Ó o domínio Isso é louco É, rapaziada Tem que correr atrás do prejú Eu gosto desse jeito assim mesmo Quando o bagulho é pegado Que aí o treino é eficiente, entendeu, rapaziada? Ó, já domina aqui, ó Tranquilo Vai pular o bagulho Se ele não defender numa dessa Defendeu, tá tranquilo Vem comigo, rapaziada Que agora a gente vai ter que jogar sério no bagulho Que o Tuga tá como? O Tuga tá online Ó Passou reto Passou reto Tomou um olé aqui Tomou um fake e ele não entendeu nada, rapaziada Ó Vamos voltar Vamos voltar, filhão Tamo aí, Tuguinha Ei, Tuguinha Ó GG Bicuda Bicuda Ó Tuguinha Tuguinha Defendeu? Defendeu? Defendeu nada Tranquilo Ó Esse aqui, ó Ele achou que eu ia continuar Peguei o reset, ó Mantive ali, ó Tranquilidadezinha Resetinho ali Só pra dar o fake nele Tranquilo Suave Vem comigo Vem que agora o bagulho vai ficar é louco Vem, vem Tranquilo e calmo Viramos, viramos Vem, vem, vem Que agora o Thomas não faz mais Ele achou que eu ia pular e jogar em cima, né? É, tranquilo Agora não vai entrar a rargar de uma forma, Tominhas Ó, já vi mais um já Vou fazer porque vocês não gostam quando eu não faço esses gols aqui Então tá lá 7x5 Vamos que vamos Vamos que o Thomas Ô Thomas Ô Tuguinha Agora a situação vai ficar um pouquinho mais delicada pro seu lado Ó Opa 8x5 na casa Rapaziada Vambora Vambora Tuguinha Rapaziada Nem deu nada Nem deu nada Vambora É, vamos pra cima mesmo Vamos pra cima Vambora Vambora Resetinho sempre dá aquela bugada na mente, né? Tranquilo Tem mais por vir Tem mais por vir Vamos Tuguinha Ô Tuguinha Tuguinha 11x6 Bora que ainda tem jogo Ainda tem jogo Ainda tem tempo pra acontecer aqui Tá lá Tá lá Ih, ih, ih Nice shot, nice shot, nice shot No problem O Thomas é um cara que parece ser da hora O Thomas é um cara que parece ser um Tuga Um Tuga fish Vambora 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 Tem muito o que fazer, não Essas tentativas assim é um treininho Essas tentativas que você dá uma arriscada pra pegar um ângulo ali que não dá às vezes O Thomas não imaginou Mas Esse gol encaixou Vamos que vamos Vamos que vamos Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Rapaziada Vou tentar aproveitar uma jogadinha dessa aqui, ó Quando tá no domínio Thomas, Thomas Ô Thomas Ô Thomas Beleza Vem que tem Nossa Senhora Uma dessa assim é tranquila, rapaziada 14 a 6, tamo aí Tamo aí na casa Bom Falou que seria impossível ganhar dele Jogou bem Jogou Mas putz, impossível é Impossível é uma palavra forte, né pessoal É por nada não, mas Impossível Vem que ainda tem mais Vem que ainda tem mais Pode parar que tem mais Ó Bem tuguinho Vixi Agora perdeu a linha Tranquilo, rapaziada Se quiser deixar seu like aí Putz Vamos tentar uma meta aí Mais ou menos de 7 likes Será? Será? Queria também mandar um abraço, né Pra todos os portugueses Vocês são foda, mano Tem um público enorme Quem fotuga aí Pode comentar mesmo Que eu sempre leio os comentários Principalmente nesse lado a lado Que a gente tá aí Postando direto Eu vejo vários portugueses Passou de novo Será que dá pra fazer mais um, rapaziada? Eu acredito, hein, mano Normalmente quando você acredita Ó Ah, ele fez Nice shot, nice shot Olha isso GG GG, mano Tu és fixe Maninho da hora, maninho da hora Ele chegou de um jeito Mais pra chamar atenção Spah Mas ele parece ser um cara da hora Bom, tamo junto, Thomas Falou que era impossível aí Bichão saiu Sentiu meio mal Spah Porque ele falou que era impossível Ganhar dele Lacar não ficou dessa forma, não Mas enfim De qualquer forma É sempre uma honra Eu gosto muito de vocês Portugueses Vocês são brabo Vocês são fish E é isso Seus band fish Tamo junto Você aí que tá assistindo Quiser deixar seu like Eu agradeço bastante Se você não tiver inscrito Clica no botãozinho vermelho De inscrever-se Eu aí show Vou indo nessa Tamo junto, rapaziada A busca pela melhoria é real E a gente não para Beleza? Aquele beijão Aquele abraço Até amanhã E falou É nóis, rapaziada Valeu Tchau Tchau